A CIDADE NO BRASIL 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 Em Judá o Senhor Deus é conhecido E seu nome é grandioso em Israel Em Salém ele fixou a sua tenda Em Sião edificou sua morada E ali quebrou os arcos e as flechas Os escudos, as espadas e outras armas Resplendente e majestoso apareceis Sobre montes de despojos conquistados Despojastes os guerreiros valorosos Que já dormem o seu sono derradeiro Incapazes de apelar para os seus braços Ante as vossas ameaças, ó Senhor Estarreceram-se os carros e os cavalos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Sois terrível realmente, Senhor Deus E quem pode resistir a vossa ira Lá do céu pronunciastes a sentença E a terra apavorou-se e emudeceu Quando Deus se levantou para julgar E libertar os oprimidos desta terra Mesmo a revolta dos mortais vos dará glória E os que sobrarão do furor vos louvarão Ao vosso Deus fazei promessas e as cumpri Vós que os cercais trazei ofertas ao terrível Ele esmaga os reis da terra em seu orgulho E faz tremer os poderosos deste mundo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Aquele momento Como era no princípio, agora e sempre Amém Aleluia Aleluia Aleluia! Aleluia! Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Os discípulos ficaram muito alegres. Aleluia! Ouverem o Senhor ressuscitado. Aleluia! Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor esses dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Obrigado.